O governo de Minas está promovendo mais uma feira de economia popular solidária em Governador Valadares. O evento reúne pequenos produtores e artesãos para dar visibilidade e facilitar a comercialização de produtos. Hum, olha que delícia esse doce de leite na sua TV bem depois da hora do almoço. Esse é um dos produtos à venda na feira da economia popular solidária na Praça dos Pioneiros, região central de Governador Valadares. E se o doce te deu água na boca, tem outros. Então, se prepara para essa. Bolo de milho verde, rosca de batata doce, pão de coco e até doce de casca de tangerina. Vê se pode, gente. Tudo isso produzido com muito carinho pela quitandeira Maria do Carmo. Ela é da cidade de Matias Lobato. Ah, é muito gratificante. Você fazia uma quitanda, fazia um doce e ele saiu. Você vê a sua produção saindo. Não é só quitanda. A gente mexe com hortas, mexe com galinhas, porco. Trabalha na roça também, né? E vai chegando o dia da feira, a gente já vai começando a produzir os doces, as quitandas aqui, né? Então, primeiramente Deus e o resto a gente corre atrás. Entre pequenos produtores e artesãos, a Feira Solidária conta com aproximadamente 30 barracas. Além de incentivar o comércio, promover a integração e dar visibilidade aos feirantes também são objetivos da iniciativa. É o que explica o analista de geração de renda e economia popular solidária da CEDESI. Artesanato, alimentação, confecções. Então, dar visibilidade a essa produção de pequenos produtores familiares local. Então, esse evento é como se fosse a apresentação para fortalecimento mesmo, né? Dessas famílias, desses produtores, tá? Que tem aí como essencial aí, objetivo, né? Os princípios da economia popular solidária, que é o respeito ao meio ambiente, essa produção cooperada, né? E a valorização das relações sociais. Então, esse é que é o nosso grande objetivo. Além da comercialização também, que é um dos principais, né? Nesta exposição, o artesanato ganha vida. Tudo é feito à mão por pessoas que convivem com transtornos mentais e frequentam o Centro de Convivência e Cultura de Governador Valadares. Este trabalho e a feira ajudam na ressocialização de muitos dos atendidos. E olha que capricho na confecção dos tapetes, bolsas e toalhas de crochê. Quando a gente vende o produto, a metade do recurso é para comprar novos materiais e a metade para o usuário que confeccionou o produto. Então, ele vai ter uma renda, né? Então, ele vai começar a ter uma reinserção social, vai conviver com outras pessoas nesse ambiente. A gente faz festas, né? E aí ele consegue ter uma qualidade de vida melhor. Estou achando interessante porque são muitos produtos diferentes, né, rapaz? Muitos produtos diferentes, porque muitos fabricados à mão, né? Manufaturados, né? Interessante mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.